Em dia com o Ceará, o mais completo informativo do Estado, o mais completo informativo do Estado, no meio do dia, no meio do dia. Apresentação, Rogério Gomes e Cláudio Teran. O governador do Ceará, Mano de Freitas, entregou nesta semana o novo Centro Integrado de Segurança Pública do Ceará. É um local, localizado aqui em Fortaleza, ali próximo à Avenida Aguadamífica, na Avenida Borges de Mello, que está congregando o comando das principais áreas da segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, a própria Secretaria de Segurança Pública, foi tudo integrado num só prédio com o objetivo de facilitar, de integrar a ação de todos esses organismos da segurança pública e prestar um melhor serviço à população. Já havia o funcionamento lá de alguns órgãos, mas essa semana o governador Mano de Freitas entregou por completo o prédio com esse funcionamento. Teran, mais do que nunca, qualquer investimento nessa área da segurança pública é útil nesse momento para a população porque há uma preocupação muito grande com o avanço das ações, principalmente das chamadas facções criminosas que vêm aterrorizando principalmente bairros da periferia da cidade. Qualquer investimento que seja feito na questão da segurança pública é importante para a população. Então, nesse momento, há exemplo do que aconteceu também nessa semana com a presença do ministro da Justiça Flávio Dino aqui na capital, oferecendo, liberando mais recursos para investimentos no setor. Tem um negócio que chama a atenção, a gente passa em frente ao SISP, é uma estrutura inacreditável, imensa, e uma estrutura cara, porque ela custou ali 200 milhões para ser feito tudo aquilo ali. Mas a gente tem que pensar nos objetivos, porque a ideia de integrar os diversos departamentos da segurança pública num só lugar significa que vai haver, e é para haver, um diálogo e uma cooperação entre as partes. Porque nós temos polícia militar, nós temos polícia civil, nós temos perícia forense, nós temos um monte de atividades. dentro da própria polícia militar e da polícia civil tem ramificações devido a ações que são feitas, por exemplo, de choque, ações que são feitas de forma preventiva, investigativa, a polícia judiciária, que é a civil. Então, o que a gente espera? Que essa estrutura contribua para uma modernização do aparelho de segurança. Ou seja, para que a gente tenha ações integradas, ou seja, que a integração não seja só o fato de estar agora toda a cabeça da segurança num só lugar, mas que a gente possa, Rogério, como você bem colocou, avançar onde nós precisamos avançar. Nós precisamos de ajuda federal, como está vindo, é preciso que venha mais em relação à segurança pública para enfrentar o crime organizado e é preciso que essas instituições dialoguem entre si para dar à sociedade a resposta que a gente precisa em relação à segurança pública.